A FATEC Jundiaí está com inscrições abertas para o curso de extensão em blockchain. É para os entusiastas da nova tecnologia, porque não é algo simples de entender. De acordo com o professor, blockchain não se trata de um site nem de um programa de computador, mas é um ambiente virtual onde são gerados e armazenados códigos de transações com criptomoedas. Devido ao sucesso e à questão disseminatória que aconteceu com as criptomoedas, porque atualmente não existe bitcoin, existe uma série de outras criptomoedas, entramos no advento dos criptoativos. O que seriam os criptoativos? Toda e qualquer manipulação que você possa realizar de contextos em várias áreas de aplicações e que você possa registrar em uma plataforma como a blockchain. A blockchain se tornou tão fundamentada e tão bem utilizada que despertou interesse de instituições financeiras, acadêmicas, de empresas para as mais variadas formas de utilização. O blockchain é de interesse, por exemplo, do sistema financeiro. É uma tecnologia segura, sigilosa e com registro ad eternum, como diz o professor. Usando o exemplo da criptomoeda bitcoin, quando existe a parte A e a parte B interessadas em uma negociação de criptomoeda, não aparece o nome dessas pessoas, não aparece a identificação dessas pessoas. O que aparece é um código denominado hash, ou seja, criptografado, que fica armazenado dentro de um bloco em blockchain. Pessoas a partir de 15 anos interessadas no curso sobre blockchain podem se inscrever até o dia 10 de setembro pelo site www.fatecjd.edu.br. As aulas serão realizadas nos dias 14 e 21 de setembro, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, na FATEC. São 40 alunos por turma. A ideia do curso, inicialmente, adaptarmos o contexto atual do que são os criptoativos, do que são as criptomoedas. Posteriormente, passar por temas como a indústria 4.0, passar por temas como inteligência artificial, big data, internet das coisas e, principalmente, sobre as questões dos programas que são executados na plataforma blockchain, no caso, os smart contracts.